Olá gente, bom dia, 11 da manhã, 11 da manhã, estamos chegando, bom dia, hoje é quarta-feira quente, ensolarada em nosso noroeste paulista. Tá quente aí não? Tá, né? Sei que a senhora... Ah, tá difícil, tá difícil. Olha, tá um calor insuportável, viu? Mas fazer o quê? A gente tem que conviver com isso, né? Nós estamos aí e temos que conviver com isso. Rapaz, aqui está quente também, aqui também. Deixa eu fazer um alerta, dar uma dica do bem, já que hoje é dia de dica aqui no Bem na Hora. Nesses dias secos que estamos vivendo, é importante usar roupas leves, diminuir a intensidade do exercício em pelo menos 20%, viu? Nos dias mais secos, é recomendado treinar antes das 9h30 e depois das 4h30. São alguns os cuidados essenciais para quem treina ao ar livre nesta época do ano em que o tempo realmente é quente. Vamos levar a sério, hein, moçada? Vamos levar a sério. Depois dessa minha dica do bem, é hora de falar para você que o bem na hora desta quarta-feira vai mostrar o que um projeto que anda fazendo a diferença da vida de meninos carentes aqui de Arasatuba, que é espetacular, você vai conhecê-lo. Ele está fazendo realmente a diferença e aí você vai saber por quê. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, tá bom? Gente, e nós mostramos a história do Raifran e da Regiane ontem. Tem imagens aí para a gente mostrar? Aí, aí estão as imagens. Se você não viu o programa de ontem, eu sei que muita gente viu. Um casal de catadores e recicláveis de Nova Lusitânia que encontrou R$ 2.500 no lixo. Eles devolveram em uma atitude linda, de honestidade, tão pouca vista hoje em dia, né? Devolveram toda a quantia, toda a quantia. E isso nos emocionou muito. Tenho certeza que quem assistiu teve uma lição de vida muito boa. Então, eu quero chamar sua atenção porque muita gente, mas muita gente mesmo, participou pelo Face, participou pelo WhatsApp, dando parabéns ao casal e eu queria até colocar aqui o trechinho que a Regiane fala sobre como que eles tomaram a decisão para fazer a devolução desse dinheiro. Roda aí. Eu entrego, entreguei e se acontecer novamente eu entrego de novo. Porque não é justo eu ficar com dinheiro que não foi eu que conquistei aquilo. Aí as pessoas falam assim, você está de parabéns. Que sorriso bonito, que sorriso bonito, Regiane. Sorriso da felicidade de quem está com o seu dever cumprido, né? Falou não, não é meu dinheiro e eu vou devolver. Você viu o que ela falou ontem para a gente. Isso emocionou muita gente que viu o programa, muita gente. E eu gostaria que você que não viu ou até mesmo quem acompanhou o programa de ontem, também pudesse ver novamente o depoimento emocionante de um pai de família que luta para colocar comida na mesa todos os dias. E que mesmo com toda essa dificuldade foi honesto. Foi lá e falou, dinheiro não é meu, suor não é meu, eu vou devolver. Roda. Está cada vez mais difícil realmente sustentar uma família. É muito difícil. Quando a vida a gente perde as coisas. E a gente não pode dar. Pois é gente, conhecendo a história desse casal, ontem, muita gente se comoveu, ligou aqui, querendo ajudar o Refran e a Regiane. Por isso hoje, eu quero fazer um pedido para o nosso Esquadrão do Bem. Até a sexta-feira, a gente está marcando assim, hoje é quarta, até sexta-feira, nós vamos estar recebendo doações para esse casal trabalhador, honesto, que provaram a sua honestidade, devolvendo essa quantia que eles receberem dinheiro com todas as dificuldades que eles passam. Com todas as dificuldades. Porque não é, eles não têm dinheiro não. Eles travaram demais para conseguiram colocar junto com os seus três filhos o alimento em casa. E eles precisam de qualquer coisa, mas principalmente de alimentos. Então eu faço um apelo aqui, você que quiser fazer a sua doação, você que quiser, de repente quer ajudá-los, por gentileza, entre em contato com a gente. Traga aqui aquilo que você, de repente, tem aí na sua casa que está sobrando. Tudo isso, nós vamos estar até sexta-feira recebendo essas doações para esse casal trabalhador. Tá bom? Então eu quero, deixa eu ver se eu tenho aqui tudo certinho. O Raifran e a Regiane, né? O Raifran e a Regiane. Então, a sexta básica, você quer doar? Ótimo. Leite? Ótimo. O que? Roupa. Qualquer coisa. Traga aqui no SBT, interior que fica na Avenida Prestes Maia 781. Tá? Não tem como errar. Tá bom? Ah, Hernandes, eu quero dar uma quantia em valor, em dinheiro, quero fazer um depósito. Posso? Pode. Pode fazer a doação na conta bancária da Regiane. Já tem uma conta bancária, anote aí todos os dados. O número da agência é 0281. Quer anotar? Eu espero. Vai lá, vai lá. Pega a caneta direitinho. 0281. Anotou? Operação 013. 013. Põe lá. Conta número 00046570-5. Repito também para você. 00046570-5. O banco é Caixa Econômica Federal. A conta está no nome da Regiane e Conceição Faria. Ok? Eu conto com o meu esquadrão do bem para deixar essa família um pouco mais feliz. Dizendo a todos que eu já quero aplaudir... Ronan, pode soltar os aplausos aí, pode soltar os aplausos. Eu quero aplaudir duas pessoas que já estão ajudando. Depois eu vou falar o nome delas. Mas já estão ajudando esse casal. Uma delas é a Sueli, que é de Valparaíso. Alô, Sueli! Bom dia, minha querida. Muito obrigado, viu? Por ajudar esse casal tão simpático aqui. Muito e honesto, né? Você viu a honestidade deles. Muito obrigado, Sueli. Obrigado mesmo. Aplausos para você. Depois eu só anuncio aqui o nome da outra pessoa que também está ajudando o programa. Ok? Mas antes de continuar o programa, eu quero dar um recadinho para você. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com a engenharia de alto padrão. Confira aí os empreendimentos que já estão prontinhos só para você morar. Apresentamos os imóveis prontos para morar da Ferreira Engenharia. Residencial Madri, o padrão mais alto de Arassatuba. Residencial Dueto Boulevard, o dobro da qualidade em Arassatuba. E Dueto Pérola, o dobro de preciosidade bem no coração de Birigui. Empreendimentos espetaculares com localizações privilegiadas e lazer completo. Central de atendimento na Avenida Brasília 2020 em Arassatuba. Coordenação de vendas FTI Imóveis. Realização Ferreira Engenharia. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso e inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, gente, 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Bom, enquanto você vai doando, se organizando para trazer a sua doação até o SBT, é... o quê? Mais uma doação? Mais uma? É isso? Alô, Daiane! É de Arassatuba, fez mais uma doação aqui para esse casal maravilhoso. Muito obrigado, Daiane. Bom dia para você, minha querida. Que belo coração que você tem. Que alma pura, né? Que gosta de ajudar as pessoas. Bom, e eu vou te contar uma coisinha aqui. Você sabia que há mais de 20 anos, meninos de bairros carentes de Arassatuba estão tendo a oportunidade de mudar de vida, sabe por quê? Por um projeto social que une aprendizado e cidadania. É, quando eu falo que tem uma turminha boa espalhada por aí, vocês não acreditam, né? Vamos juntos, gente, ver mais um projeto social que a gente trouxe aqui para o programa, porque se é do bem, a gente mostra aqui. Esse é de beijar e guardar. Roda! Na aula de informática, não são apenas as mãos que precisam ser ágeis. O desafio hoje é mexer todo o corpo. A atividade faz parte do programa Lobato, sítio da criança de Arassatuba, que visa proporcionar convivência e fortalecimento de vínculos aos meninos de bairros carentes de Arassatuba. É ensinar valores e transformar crianças em adultos do bem no futuro. O nosso foco maior é o fortalecimento de vínculos. A oficina de informática a gente utiliza como um instrumento para que a gente possa criar um ambiente confiável, né? E a gente trabalha, o nosso maior objetivo mesmo aqui é trabalhar a questão de valores, né? Trabalhar os meninos para que eles possam se tornar melhores cidadãos. Eles falam coisas que... do nosso futuro. E nós ficamos pensando e acho que em diante nós pode ter vários futuros. Charado o professor, Rodrigo não esconde a satisfação em fazer parte desse grupo. Muita coisa. Tem lúdico, pulseira, informática, né? Vai para a piscina de vez em quando. Então vai lá, Rodrigo, jogar videogame com o Caio, que a gente continua mostrando as atividades que fazem daqui um lugar tão especial. O programa já existe há mais de 20 anos e no começo trabalhava com atividades do campo, ligadas à profissionalização. E hoje passou a integrar valores de amizade, interação social e cidadania. O programa Lobato, antes conhecido como City Escola, foi inaugurado em 95, né? Só que hoje ele tinha um perfil diferente do que é hoje. Naquela época atendiam-se meninos entre 15 e 17 anos. E eram atividades mais voltadas para profissionalização, né? Então tinha oficina com horta, tinha marcenaria. E atualmente mudou um pouco esse caráter porque, na verdade, hoje a gente oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 anos. Então essas atividades acontecem no contraturno escolar, né? Nós atendemos crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E aí elas vêm para cá aprender alguma atividade, ter um momento de descontração, né? De lazer, também de aprendizagem. Então hoje a gente atende aqui aproximadamente 168 meninos, né? Entre período da manhã e da tarde. E eles vêm aqui participando dessas atividades. A gente fala que além de aprender o conhecimento específico que os monitores passam, né? Então, no caso, a música ou o Kung Fu, ou seja, a oficina que for, na verdade, o maior objetivo do programa é passar valores, né? Então o maior objetivo é a convivência. Então eles chegarem aqui e aprenderem a resolver conflitos, a saber que o valor de uma amizade, a importância de se conviver, a importância de saber que existem regras, né? Não só aqui como na sociedade de forma geral. Então, na verdade, é proporcionar essa integração, é como o próprio nome diz, é fortalecer vínculos. Até nos joguinhos lúdicos, como o quebra-cabeça, é possível encontrar lições para toda a vida. É através das minhas brincadeiras, das minhas atividades lúdicas, dos jogos lúdicos, que eu faço eles brincar. E é através do brincar que eles aprendem. Eles aprendem o que? Desenvolver a tensão, a coordenação motora, o raciocínio lógico-matemático. Todas essas atividades são programadas, são oferecidas para eles, com o objetivo de desenvolver, de fazer com que eles aprendem através do lúdico ou através do brincar. Já na aula de Kung Fu, é a disciplina a base de todo ensinamento. Além do trabalho de fortalecimento de vínculo, que é o objetivo do programa, através disso a gente usa a filosofia marcial para tentar ajudar eles na parte de disciplina, educação, respeito, na parte de autocontrole. São as palavrinhas que nós repetimos no começo da aula. Humildade, lealdade, sinceridade, caráter, respeito, dedicação e autocontrole. Johnny já tem 14 anos, quase na idade limite do programa, ele valoriza cada aprendizado. Trouxe educação, aprendizagem, respeito ao próximo, muitas coisas. E o que me ensinou é que eu aprendi bastante lúdicos. O Matheus, gente, ele tem 10 anos de idade e ele se destaca aqui nas aulas de teatro. Por que você gosta tanto dessa aula? É porque é mais escasa de expressão. Aí a gente brinca com as articulações do corpo. E o professor ensina bastante coisa? Sim, ele ensina como agir e não virar de costas para a plateia. Ah, isso é importante. E você acha que você vai poder seguir carreira como artista ou nem pensa nisso ainda? Eu penso em fazer novela. É? Vai ser um ator, então. Além de estimular a imaginação, o teatro proporciona autoestima. Pelo fato deles estarem à frente, o estado de presença. Sou importante. Sou importante para o grupo, sou importante para a sociedade. Vou fazer alguma coisa que os outros também dependem de mim e eu dependo do outro. É o grupo, né? O grupo sendo trabalhado. O grupo sendo trabalhado. Gente, mas que lindo esse projeto. Que lindo. Eu quero dizer uma coisa. Ora, me desculpe, mas eu quero dar um puxãozinho de orelha hoje em você que é pai, mãe, vovô, vovó, titia, titio, a família. Quero dar um assim, ó. Tem muitos projetos bons. Vocês viram? Projetos que ensinam a cidadania para as crianças. E é tão importante. Às vezes você tem aí o seu neto, às vezes você tem o seu filho, tem o seu sobrinho. E você fala, ah, mas vou colocá-lo onde? Presta atenção que nós, no Bem na Hora, esse programa aqui que é feito para o bem, ele dá esse exemplo, ele mostra coisas boas. Vai atrás, gente. É tão bom colocar essas crianças realmente para que elas não fiquem vulneráveis aí nas ruas. Né? E que são tão bem ensinadas por esses monitores. Aplauso, Ronan. Aplauso para esse projeto maravilhoso. Tá? Então pega o netinho aí e fala, olha, eu vou procurar um projeto igual esse aqui para você frequentar. E vai lá, leva o garoto. Ou leva a garota. Tá bom? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Já está procurando um lugar para almoçar, não? Já? É mesmo? Sabe por que da pergunta? É porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma fominha. É hora de falar de sabor e negócio, gente. Comida da Avó. Um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Arastatuba, Pelápolis e Berigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí na sua cidade pensando em empreender e quer abrir um negócio e que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da comida da avó. E aí você leva esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-362-10976. Vou repetir. 18-362-10976. Então não perca tempo. Ligue agora. Comida da avó. A verdadeira comida caseira. Olha, eu vou por um rápido intervalinho, mas eu quero chamar a sua atenção. O SBT, o SBT, tá? SBT Interior, tem uma novidade para o casal que encontrou dinheiro de Nova Rositânia e que devolveu o dinheiro, os R$ 2.500. Tem uma novidade excelente. Não vou falar agora. Só depois do intervalo. Vamos lá? Gente, estamos de volta a 11 horas e 23 minutos. Mas o tempo passou hoje, hein? O tempo passou. Bom, eu quero dar um recadinho do bem para os pais que têm filhos. Como eu falei agora, quando voltei aqui para o intervalinho, para os pais que têm filho entre 8 e 15 anos de idade. Olha que coisa boa que eu estou falando aqui. Olha que coisa do bem. As inscrições para o projeto Bombeiro e Mirim, aqui de Aracatuba, se encerram na próxima sexta-feira, dia 20, agora de outubro. Então, quem tiver interesse em matricular o seu filho nesse projeto maravilhoso, que dá um show de cidadania, pode ir até a sede do 20º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que fica na rua Lions Club, número 100, no bairro Morada dos Nobres. Se você quer mais informações sobre o projeto, ah, vou ligar lá para ver como é que é. O telefone é 18-2102-2670. 18-2102-2670. Em breve, você vai conhecer esse projeto também aqui no Bem na Hora, tá bom? Nós estamos preparando uma reportagem, ó, daqui para vocês. Tá bom, gente? Gente, a história que nós contamos aqui ontem deu muita repercussão e nos ensinou um grande exemplo de como fazer o bem. Um exemplo que a Regiane e o Raifran fazem questão de passar para os filhos. Então, veja o que um dos filhos do casal disse. Olha só o ensinamento que eles passaram para o filho, quer ver? Preste atenção nesse depoimento do garoto. O que você achou dessa atitude do papai e da mamãe em devolverem o dinheiro? Legal, porque eu faria o mesmo. Por que você faria isso? Porque o cara, ele estava quase chorando de... para pegar aquele dinheiro. Então, eu ia caçar, né, para entregar para ele. Você acha que é injusto ficar com o dinheiro que não é seu? É muito chato, porque aí você vai usar o dinheiro do cara, pensando que você já sabe, aí o cara vai lá e... e fala assim, ó, você achou meu dinheiro? Aí eu vou ter que falar, né? Não. Eu não gosto de mentir. Oh, meu Deus do céu. Olha o Isaac. Olha o Isaac, gente. Olha o que ele falou. Duas coisas que ele disse aí. Primeiro, a honestidade. E segundo, a sinceridade de dizer, uai, eu vou ter que mentir que eu não achei? Não, não é assim. Então, esse casal encontrou 2.500 reais com toda a necessidade que eles têm, né? Com as dificuldades que eles enfrentam, a si mesmo foram lá e devolveram. Foram honestos. E eu tenho uma novidade para vocês. Uma novidade... E o Isaac, uma novidade para você, uma novidade para o papai, para a mamãe, para a família toda, para a família toda, o Raifran e a Regiane. Essa atitude nos sensibilizou tanto. Ela mostrou para a gente como é importante ter decisões como essa que vocês conseguiram. Que a direção do SBT Interior, através da sua diretoria, através da sua diretoria, resolveu fazer para vocês a doação de 2.500 reais. 2.500 reais. O valor que vocês encontraram e que vocês devolveram, vocês vão receber da direção do nosso SBT Interior. Estamos falando isso e isso é feito para incentivarmos a honestidade, as pessoas a serem honestas, as pessoas a serem corretas. Porque esse programa é assim. Ele quer dar também ensinamentos as pessoas que agiram como esse casal maravilhoso. Olha, aplausos à nossa direção. Agradeço o nome do nosso querido Barreto. Muito obrigado pela sensibilidade. Eu acho que isso é um exemplo, gente. Um exemplo a ser seguido por todos nós. De honestidade, nesse mundo que infelizmente nós vivemos aí com tantas e tantas coisas que não dá nem para comentar aqui. O programa nem tem espaço para isso. Tá bom? E chegou a hora de falar de bufato aqui no Bem Na Hora. Você já sabe que dia é hoje. Hoje é dia de feira do Super Bufato. É, corra para lá. Vai agora mesmo para aproveitar os melhores produtos com economia. São produtos selecionados, gente. Com todo o cuidado para você. Com uma escolha sempre minuciosa. Toda terça e quarta é muita variedade. Muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do bufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Alho 100 gramas, repolho verde quilo, beterraba quilo, 98 centavos. Mamon papaya, melão amarelo, 2,28 quilo. Filé de peito, 7,58 quilo. Filé de tilápia Copacol, 400 gramas, 13,98. Mussarela Saboroso, 14,48 quilo. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Faça feira com muito mais economia no Mufato. Mufato, faz bem feito. Faz bem feito. Eu sei que muita gente está ligando aqui para fazer doação ou passando as suas informações através do WhatsApp ou do próprio Face. Então, nós vamos falar com vocês aqui bem rapidinho. Eu sei que você está em casa. Eu falei, Hernandes, eu quero participar. Eu quero ajudar esse casal maravilhoso. E eu fico muito feliz com isso. Isso é importante para todos nós, para que a gente possa ajudá-los. Você pode trazer rapidamente para a gente aqui. Até sexta-feira a gente vai juntar tudo. Até sexta-feira e as suas doações, tá? E depois nós vamos fazer a entrega lá em Nova Lusitânia para esse casal. O número está na tela. Se você quiser ajudar pela conta bancária também, não tem problema nenhum. O Raifran e a Regiane, o número está na tela da conta que eles têm, tá? Aí você pode fazer o seu depósitozinho ali da maneira que você preferir. Que bom, né, gente? Vamos embora? Vamos embora? Poxa, que bom. Programa maravilhoso hoje. 11 e meia. Ô, perdão. É isso mesmo. 11 e meia. 11 e 30. Estamos terminando o programa. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui na programação do SBT Interior. Amanhã tem mais. Beijão. Até lá. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau